O crime aconteceu por volta das três e meia da tarde. Algumas pessoas pararam para acompanhar o trabalho da polícia. A vítima foi identificada como Vanderson do Nascimento Silva, de 25 anos. De acordo com informações da polícia, ele estava jogando bola com o irmão na quadra da Praça Chico Porto, quando dois homens não identificados desceram de um carro e atiraram. De acordo com o delegado Bruno Machado, a motivação e a autoria do crime serão investigadas. Colhemos algumas informações, a gente constatou que ele é egresso do sistema prisional, ele foi preso por tráfico de drogas. A gente ainda não consegue estabelecer nesse início uma conexão entre o crime por ele já praticado e o homicídio dessa tarde, mas a gente aqui no local agora, a gente levanta todas as linhas possíveis de investigação e durante o inquérito policial a gente vai apurando até chegar a autoria e motivação deletiva. O corpo foi encaminhado para o IML.